Olá, eu sou o aluno Gabriel, aluno do sexto ano seu, vou falar sobre a falsa ideia da democracia racial. Democracia racial dá uma ideia em que todos os cidadãos, independentemente da sua raça ou etnia, têm os mesmos direitos e também são tratados da mesma forma. Entretanto, Mira, a personagem principal do livro Acordo Preconceito, depois de ter mudado de escola, ela já se sente vista como estranha, pelo seu estilo de vida. E por isso ela tinha que ouvir coisas absurdas. No Brasil, só vai existir a democracia racial quando pararem de discriminar os negros e não ter mais preconceito.